Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, trazendo mais um vídeo para o canal. E bom, hoje eu não vou fazer nenhuma gameplay, nem principalmente gravar a HZ galera. Eu estou aqui para falar uma outra coisa, tá? Então bora lá. Bom, o que eu irei falar é o seguinte galera, provavelmente aliás o que vai acontecer é que os nossos vídeos de Xplay11 vão solucar aqui para o nosso canal de gameplay, tá? O motivo eu vou falar para vocês, tá? Porque é um bocado de ideia. Porque tem de que eu abrir lá o outro canal só para a aviação, galera? A frequência de vídeos diminuiu aqui no nosso canal de gameplay. Ou seja, começou a sair menos vídeos, tá? Que aí isso me desagradou muito, tá? Aí faz me resolver uns quatro meses que eu não postei mais Xplay11 aqui, tá? Ou seja, eu queria focar com o simulador de voo aqui, tá? Que é isso que eu irei fazer, tá? Aí saiu outro canal que será que aí em teletarco, tá? Galera, os vídeos que eu gravei lá não vão ficar lá, tá? Vão ser apagados. Aí aqui eu vou continuar de onde eu parei, tá? Galera. Tancar a nossa roda. Sei que é que eu não fiz nenhum voo internacional, tá? Então, César, nós fomos que foi os internacionais que eu irei fazer para a Europa, tá? Para fora do Brasil, quer ser que a América com o Sul, tá? E aí eu quero ver o que eu vou trazer a partir de agora, tá? Galera. Porque para quem que viu, acês terminou aí a nossa série de Pacudan, Guerreiros com a Batalha. Que é o game tirado por Esqueixão 2, tá? Porque é Cacarcon, tá? De Pacudan. Que até eu falei para vocês, se acês tivesse um feedback bom, Como eu crassei o Pacudan TV Intersoft Decore, tá? Mas aí as vezes não teve feedback, então eu vou acabar que não crassei com o momento, tá? Aí eu tô pensando, ou crassei para fazer um lugar, tá? Eu pensei que ia ser o concurso que os de prescrição 2 com o PN10, tá? Começando pelo PN10 clássico. Galera, talvez aconteça, tá? Porque também galera, eu só pensei em uma série, uma cinema de PN10 aqui no Minecraft, tá? Iniciando pelo PN10 clássico. Só o problema eu ia ter que desenvolver um mod próprio PN10. Porque é com o Omnitrix que eu ia conseguir fazer, tá? Porque muitas vezes usam meio que um mod que se não me engano é Block Busker, tá? Só que eu quero ver como fazer, tá? Porque tipo, eu vou ter que moderar o sal e entrar no Cinema 4T, galera. E falando com o Cinema 4T, eu vou vestir foco com ele também aqui no canal, tá? Que eu tinha falado que ia focar, mas acabei que não focando, tá? Com o Cinema 4T. Então eu tentei que isso agora pode ser oficial, tá? Então é isso, era pra falar isso, tá? Esse vídeo nem vai ter cambineio, tá? Se gostar, eu deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Aquele vídeo de XPLN que eu posso criar o foco de salvar com Raelhels. Só vai ser o último, tá? Aqui se não me engano, o último foco que eu tinha feito foi de Floripa pra Guarulhos. Então eu irei vincar o próximo destino e irá continuar naquela rota, tá? Falou!